Suíça Europa, meu muito boa tarde pra vocês aqui no Brasil, aí no Brasil. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, com saúde. E o nosso convidado de hoje aqui na sua Suíça Optimim é o nosso grande cantor e compositor do Nico da Vila. Quem não sabe é o queridíssimo filho do Martim da Vila, grande sambista do Brasil, conhecido mundialmente também. E hoje, infelizmente, o nosso tema é esse tema chato, né? Coronavírus, Covid-19. Mas a gente tá aqui por uma boa causa, por um momento bacana, pra passar um momento legal, trocar ideia. Será um bate-papo bem gostoso. Espero com música, um samba pra vocês. E a gente começa com a nossa estatística do coronavírus 19 aqui na Covid-19, aqui na Suíça. E eu falo, mas eu acho, ah, ele já tá aqui, o Nico da Vila já tá aqui. Eu vou abrir, então, o vídeo com ele, passo a estatística junto com vocês. Pra quem não me conhece, é o Jacques Duarte, daqui da Suíça Up TV, moro na Suíça, no cantão francês. E convido a todos vocês pra participarem aqui com a gente da nossa live e ficarem em casa. Então, nada melhor que dividir esse momento com a gente. E hoje, o nosso Nico da Vila. Aqui é boa tarde. Eu vou falar agora. Boa noite pra gente aqui na Europa, né? Que estão nos assistindo. E muito boa tarde pra você e pra toda a sua galera daí do Brasil. Como é que você está? Saudade. Também, muita saudade. Seja bem-vindo. A nossa Suíça Up TV. Também, estamos aqui dentro de casa, compondo, lendo, vendo séries, jogando videogame no celular, batucando aqui, perturbando a vizinhança. A gente vai levando. Vamos que vamos. Esse coronavírus, pra alguma coisa, está prestando, né? Pra reencontrar os amigos de muito tempo, de dividir ideias bacanas, de contar o que a gente está vivendo nesse confinamento. E hoje é você que vai contar pra gente, né, Tonico? É. Mas, eu sou do candomblé, né? Então, essa coisa de ficar dentro de casa, essa coisa de... Eu já estou meio que acostumado, já conheço. Você gosta. Mas, mas, mas o confinamento, ele está me levando a fazer isso mesmo. Dividir o meu tempo. Eu vejo meus filmes, minhas séries, depois eu leio alguma coisa. Aí, eu parto pra compor alguma coisa. E aí, eu vou levando. Faço minhas lives também, lá no meu canal do Instagram também, que é o... Arroba Tonico da Vila Oficial. Eu sigo. Pois é. Arroba Tonico da Vila Oficial. E acabei de lançar agora, pela Sony Music, um álbum novo, que, graças a Deus, está indo muito bem. Que é o Fazes da Vida. Nas plataformas de música. É o Fazes da Vida. Eu quero falar, eu quero falar tudo isso com você, que hoje você não vai me escapar, que você vai contar tudo aí, esses anos pra cá, que você tem muita história pra contar pra gente, muita coisa boa. Agora, mesmo antes de falar com você, eu já estava ouvindo uma música que eu amei. Daqui a pouco eu te conto. Mas antes, a gente começa normalmente a nossa live falando o que está acontecendo aqui na Suíça. É bem rápido. São três linhas que eu não gosto muito, alguns números de falar, mas, infelizmente, a situação está precária no mundo inteiro. E um dos lugares que foi mais atingido foi aqui na Europa. Infelizmente, você sabe. Estamos também nesse transtorno. Mas a nossa live é em prol de alegria, esperança e muitas ideias positivas, né? Pra galera. Por isso que você está aqui, né, Tonico? E aí, é o seguinte. É isso aí. Os pontos do coronavírus hoje, Tonico, eu queria até passar pra você, não é muito bom. Já na Suíça inteira, ainda bem que é um país pequeno, então não está como em outros países, que é 20 mil mortos, essas coisas, graças a Deus. Mas pro país que é pequeno, está precário. A Suíça hoje, até a tarde, nessa terça-feira, está com 29.264 pessoas testadas positivas. E mortes, 1.353. Está segurando a onda, não está aumentando tanto. Antigamente era 1.24 horas, 800, sabe? Contaminado aqui na Suíça. Mas hoje, graças a Deus, está abaixando bastante. As pessoas estão respeitando, estão ficando em casa, está tendo coisa boa pra gente poder se acostumar um pouco pelo momento nessa situação. E o número que eu mais gosto no mundo inteiro hoje são esses casos diagnosticados, que são em 193 países que foram afetados com o coronavírus. É o número de pessoas que foram consideradas curadas. Que a gente chegou num número de 798 e 800 pessoas. Então, quer dizer que a gente perdeu uma batalha, mas não vamos perder uma guerra, né, Tunica? Isso. Mas é isso aí. O pensamento tem que ser positivo sempre, né? O pensamento não pode ser negativado. Porque quando você fica com um pensamento negativo, as coisas pioram. Eu estava sempre leio aqui as notícias de jornal, eu confesso que eu dei um tempo de ler um pouco, porque era tanta pancada. E aqui no Brasil a coisa não está indo bem, né? Não, no Brasil não está indo bem. Então, eu falei, eu vou dar um tempo de ler um pouco, porque me afetou mesmo. E afetou todo mundo. Mas a vida continua. As pessoas têm que tomar cuidado. A gente tem que andar com álcool em gel. A gente tem que andar de máscara, né? Tomar todos os cuidados. Gostou algum lugar, passa logo com álcool em gel. Exatamente. Se precisar pagar alguma coisa no cartão de débito, passa o álcool em gel. Pegou em dinheiro, passa 30 vezes o álcool em gel. As pessoas têm que se cuidar mais, ter um pouco de educação, respeitar o limite, o espaço todo. Respeito e consciência, né, Tunico? De uma questão das pessoas. E eu, todo dia, eu rezo para que achem uma cura. Amém. Para que achem o remédio certo, para que achem uma vacina, porque o povo precisa trabalhar, o povo precisa evoluir. Só que tem um vírus aí que ele é... Pode ser patada. Tem três formas, duas ou três formas dele, que são bem perigosas. Então, a gente tem que realmente tomar todo o cuidado possível. Hoje, eu fui para a rua. Eu tive que ir na farmácia comprar remédio. Tomei todo o cuidado. Fui de máscara, álcool em gel, tomando sempre a uma certa distância. A gente vai fazendo o que tem que fazer. Porque aqui no Brasil, infelizmente, aqui está chegando na pior parte... Está chegando na pior parte dela, mas... Todo dia eu durmo. Amanhã, eu vou ler a notícia que vão achar uma cura. Aí, quando eu acordo, eu falo, não foi hoje ainda, mas vai mais cedo, daqui a pouco. E assim vai. A vida vai levando. A gente vai trabalhando em home office. A Débora, que é minha empresária, e minha mulher. A gente está trabalhando junto aqui o tempo inteiro. Ela está sempre super ligada nas redes, nas mídias. Todos os trabalhos que... Da parte artística também. Eu estou vendo. Estou muito ligado para o pessoal da banda, aqui que toca comigo. Enfim, então... Até que... Que nem você disse. Até essa situação de ficar em casa, que tem muita gente que fala, vou ficar louco de ficar em casa. Mas tem muita coisa para fazer em casa, como no teu caso, né, Tunico? Compondo, projetos... Tem, tem bastante... Vocês estão trabalhando para caramba. Tem bastante coisa em casa e estou bem em rezar sempre a Deus e agradecer a Ele. Pô, eu tenho uma casa, eu tenho uma estrutura, porque tem muita gente que não tem. E essas pessoas que não têm estrutura, né, Tunico? Que moram mais... Pois é. Tem muita gente que sequer tem uma casa. Tem uma gente que, quando tem a casa, não tem uma estrutura. Exatamente. O pessoal das favelas, o pessoal das periferias, dos guetos, né? Então, a gente reza aqui por eles aqui também. A gente faz e agradece a Deus por ter um canto no qual a gente possa tentar lutar contra esse vírus. Mas eu estou sempre na fé que ele vai passar, porque daqui a pouco eles vão arrumar uma vacina, vão arrumar os remédios certos. E aí a gente vai passar por isso aí. se Deus quiser. Isso que você disse é muito sério, assim, pensar nessas pessoas. Por que não? Já que eles sabem que não tem estrutura. Infelizmente, o Brasil não tem uma estrutura para pegar tanta gente num hospital ou num hospital público para curar se todo mundo pegar essa doença ao mesmo tempo. Então, tem muita gente, Tunico, que não entendeu que o ficar em casa para não pegar é justamente para não ter que chegar essa galera num hospital ao mesmo tempo, porque não tem. porque aqui é assim. É, mas quando você tem um comandante, quando você tem no governo, um cara que ele vai para a rua, ele aperta a mão das pessoas, ele fica evocando a população, não, vamos sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair, aí ele vai, ele aperta a mão, passa a mão no nariz, ele faz tudo. Então, infelizmente, nem todos os comandantes sempre são iguais, né? Isso traz uma... 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 Pois é, muito grande. As pessoas têm que trabalhar, eu acho que deveria ter um rodízio, alguma coisa, mas o presidente tem que ter uma postura firme quanto a ele se vê, ele acha que é uma gripezinha, não é. Ele também tem uma estrutura dentro do Palácio do Planalto, lá do governo, ele tem tudo. Os favelados não têm, os favelados precisam trabalhar. E a gente sabe que é a gente da gente, né? Então, a Organização Mundial da Saúde manda fique em casa, todos os meios de comunicação, artistas, todo mundo no movimento, fazendo live, fazendo tudo, fazendo uma coisa bem explicativa. E o cara vai lá... E aí você... Não, mas o cara lá ele tá saindo, ele tá apertando todo mundo, pô, então eu posso sair trabalhar, né? Então, é difícil, é muito difícil isso. Mas a gente, todo mundo tem que fazer a nossa parte, porque a classe artística tem a sua força, a mídia tem um afortunamento grande, então... e a gente vai ali botando, falando, olha, não é assim, calma, vamos lá, né? As redes sociais, né, Tunico, tá ajudando bastante. As redes sociais, né? Isso. Mas você sabe que essa ideia da gente fazer a live aqui na SuiSoft TV foi exatamente isso, já por estar aqui, que é onde tudo começou, e também pra acabar com essas mentiraiadas, porque tem muita gente mentindo, aproveitando da situação, né, Tunico? Tem muita gente sacaneando, né, colocando a situação em brincadeiras e outras em mentiras, então foi o que a gente pensou, acho que cada um, cada artista, cada proprietário que foi muito atingido, cada pessoa, qualquer pessoa que todo mundo foi atingido, não tem mais pobre, nem rico, nem preto, nem branco, tá todo mundo no mesmo barco, isso daí tem que acabar agora, de qualquer jeito, a força, né? Então se essas pessoas, cada um fizesse a sua live e contasse o que elas mesmas estão passando, como a gente vai fazer agora, você vai contar as suas histórias, a gente vai saber realmente da realidade e não ficar acreditando que venham aí essas palavras trucadas de internet que não combinam, né? Acho que já está na hora das pessoas colocarem o pé no chão, ter consciência, responsabilidade. Exatamente, eu canto, eu canto, sou um cantor, sou um artista, então como cantor e como artista, eu estou aqui cantando, estou fazendo a minha parte, eu estou lançando coisa nova, eu estou, a gente aqui está se mobilizando, fazendo tudo dentro da coisa que a gente pode fazer, né? Mas é importante isso, importante, uma reza é um beijo na face de Deus. Verdade. Eu sempre digo isso, então a gente tem que rezar mesmo e fazer a nossa parte. E pronto, eu acho que essa onda daqui a pouco vai passar, eu acho que isso tudo, se Deus quiser, vai passar, a gente está vendo até um certo tipo de progresso, já tem pessoas nos Estados Unidos servindo de cobaia para que peguem o vírus para que seja colocada uma vacina para que seja testada, isso é uma coisa positiva, né? Então você vê pessoas que foram curadas, uma senhora de 91 anos aqui no Brasil que foi curada. Aqui também, na Itália, onde foi curada. O coronavírus. Uma de 94 anos foi curada, então por isso que eu falo, a gente perdeu uma batalha, mas não uma guerra, né? Exatamente. Então a gente tem que se alinhar a isso e ter consciência que não, todo mundo deve fazer a sua parte. Em casa, quando a gente vai fazer compra, no começo eu estava indo no supermercado fazer compra, porque não tem jeito, mas no supermercado a gente descobriu que ele está entregando em casa. Olha que legal. Pois é, então eu te passo por e-mail, eles entregam, eu deixo tudo na porta, já vem aí, Débora, com tudo preparado, com máscara, com tudo. Olha que bacana. A gente vai higienizando tudo que entra, passar cloro no rio aqui, no chão inteiro da casa aqui, em tudo que entra. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu sou uma pessoa que eu sou grupo de risco, eu sou hipertenso, eu tenho pico de pressão alta. Não, eu fumo um cigarro, né? Fumante. Porque esse vírus, ele ataca o fumo, né? Se você faltar, vai pro fumo, você perde o fumo. Dei de novo. Pois é, e li também, sobre tudo isso. Eu falei assim, eu tenho que me cuidar, eu não posso dar mole pra cojac, como a gente falava antigamente, antigamente o cojac, que era o... Você na tua época também, você não vem mentir pra mim não, porque você também é na tua época. Você na minha época, lá onde é, pô? E se o detetive cojac, a gente falava, pô, eu não posso ficar dando mole pra cojac, não posso. Então tem que fazer a nossa parte aqui. Tem boas tempos, né, Tunico? Bons tempos. Tem. Poxa, olha, satisfação, viu? Falar com você aqui, depois de tantos anos, tanto rio de novidade, morando em Espírito Santo, com a tua esposa, me ensinou, já há quatro anos. Como é que está essa mudança do rio pra Espírito Santo? Espírito Santo é rio, né? É tranquilo. Espírito Santo é um estado que eu já conhecia, mas uma coisa é você conhecer, de ir, fazer um show e voltar. Outra é morar. Porque o Espírito Santo é um estado tranquilo, é que eu tenho tranquilidade, então voltei a compor, saí um pouco daquela coisa do Rio de Janeiro, todo mundo me chamou de maluco, inclusive. É que eu não sei o que o Espírito Santo é diferente, né? É, não, você é maluco, você tem que ir pra São Paulo, não, vou lá pro Espírito Santo. Aí vim pra cá, a Débora jogou baixo comigo, porque ela fez muqueca, eu falei, opa, vou ficar por aqui, não, 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 não. E aí, não, e aqui a gente tem a nossa casa aqui, é outro ritmo de vida, é bem mais tranquilo, então eu consegui reorganizar a minha vida, Débora reorganizou a minha vida na parte empresarial, eu reorganizei a minha vida na parte artística, assim, então quando você vê, as coisas já vão acontecendo. Eu assinei um contrato com a Sony Music, né, e tô lançando clipes, tô lançando músicas, lancei o álbum agora. E alguns clipes que você fez foi aí, inclusive, na cidade, né? Foi aqui, inclusive, sim. Tem o Beira Mar, inclusive, não é? Não, quero, 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 quero gravir aqui no Espírito Santo, é Dia de Rede no Mar, eu também gravei. É Dia de Rede no Mar, isso, eu confundi. Também, também gravei, também gravei aqui no Espírito Santo também, então eu faço aqui, minha vida aqui, eu gravo minhas coisinhas, ia ter um estúdiozinho ali, que eu vou lá, agora eu não posso ir pra estúdio, porque, porque tá tudo fechado, né? A gente tá de quarentena. Pode. E aí, então, essa quarentena, por exemplo, eu acabei de lançar um álbum, eu era pra estar fazendo show, um atrás do outro, mas como todos, alguns foram adiados, outros cancelados, por conta da pandemia, no qual eu acho certo, eu acho justo, eu já tô fazendo um álbum novo, eu tô compondo pra fazer um álbum novo, já tô com o álbum quase pronto. O Tonico da Vila, gente, pra quem não conhece, né, que é difícil não conhecer, mas cria de Vila Isabel, da Zona Norte do Rio de Janeiro, com esse samba, é samba e fé, inclusive, esse novo álbum, não é isso? Fase da Vida. Não, teve o samba e fé, e depois o Fase da Vida, né, eu tô atrasada. Não, o que eu lancei foi Fase da Vida, é o meu álbum. O de agora, o de abril. É, o de agora, o de agora. Antes foi o samba e fé, não é isso? Ou não? Não, eu antes, eu lancei uma música chamada Nos Caminhos de um Só. Ah, entendi, é que eu tô confundindo. É, gravada junto com o Xande Pilar, sabe? Isso, no qual ele fez a participação, nós fizemos... Tem o Dudu, o qual é? Esse é o Na Beira do Mar, esse é o Na Beira do Mar, que tem a participação do Xande, do Dudu e do Martim da Vida. Ah, tá vendo? Tá vendo como eu tô sabendo das coisas? Então, e o Fase da Vida é com o Martim da Vida, inclusive, né? Não, a música Fase da Vida eu gravei sozinho. A música Na Beira do Mar, eu gravei com o Martim, com o Xande e com o Dudu. Ah, então, pessoal, vou convidar vocês todos pra ir lá no YouTube, porque é tanta coisa boa que a gente fica meio doido. Tem que ir lá, se inscrever no canal, compartilhar, pra galera entender, porque tem uma música que eu amei, que inclusive nos stories, quando eu convidei a galera pra assistir. Aliás, gente, meu Deus, o povo tá tudo aqui, olha, quer que você cante, chamei o pessoal justamente com a música da Fase da Vida, que eu amei, tá de parabéns, você arrasou, né? A Vila Velha é linda, estão dizendo aqui, olha, tem muita gente aqui pedindo pra você cantar, o Juliano, que é jogador de Palmeiras, tá aí, um beijo, tá dando um oi, o Gleidson tá dizendo o Grande Tunico, olha, tem tanto pessoal pedindo, olha, teve alguém do Uruguai pedindo pra você dar um alô pro Uruguai. Ah, Uruguai é terra boa, gosto muito de lá. Tem o pessoal, tá tudo falando pra você dar um oi, então vamos dar um muito, meu boa noite, aqui da sexta pra vocês, e o Tunico, que Deus, sua boa noite, sua boa tarde do Brasil pra galera. Isso, Uruguai é terra boa, eu gosto de ali, gosto do time dela, eu gosto lá de Punta del Leste, e o Lelinho é muito bom, Uruguai é terra do candombe, como, tem como? Diga, desculpa. Pode falar. Pode falar, terra do candombe? Uruguai é terra do candombe, candombe é um ritmo, é candombe, é um ritmo, que não é candomblé não, é candombe, é um ritmo com os tambores, de lá do Uruguai, tudo que vieram também, quando vocês estarem lá, que é terra bonita, aquele Uruguai, Uruguai, adoro lá, Multividel, adoro já, Dizão já, já fiz show lá em Multividel também, assim, Uruguai é, é um lugar muito especial, que mora aqui dentro do meu coração, tô louco pra voltar pro Uruguai, louco pra que acabe essa pandemia logo, né, pra ir pra lá, pra poder voltar, não só pro Uruguai, voltar em Portugal, Angola, Suíça, Portugal, Angola, África, né, que você já foi, lugares que eu gosto muito, sim, lugares que eu gosto muito de andar, e já aprendi muito, já aprendi muito, Suíça é um país, por exemplo, que eu tenho grandes recordações, de Lugano, de Montreux, então, conheci pessoas importantes, artistas importantes, músicos importantes, né, no qual a gente trocou experiências, nós trocamos coisas, sensacional, principalmente assim, Angola, isso aí, eu nem, eu nem, Angola é espetacular, né, Angola é, a menina dos meus olhos é Angola, e na Europa, Portugal e Suíça, são dois lugares que realmente, assim, mexem comigo. Ô, coisa boa, pra mim eu fico honrada, né, porque eu tive o prazer também de passar uns momentos de entrevista com você, a gente pôde mostrar um pouquinho você cantando naquele palco Copacabana, tomamos muito Guaraná junto. Eu não, eu não bebo, né, Junico, você que, ó, adoro a caixa. E a gente pode fazer, até convido todos vocês, só que eu trabalhava ainda na Vão de Televisão, não era Suíça Web TV, e a gente pode gravar você no Réveillon, não foi isso? Réveillon na Praia de Copacabana. Foi um Réveillon que eu cantei na Praia de Copacabana, foi um dia que a gente se conheceu, inclusive. Foi um dia que a gente se conheceu pessoalmente, né, que graças às redes sociais, que a gente pôde no primeiro contato, e aí eu lembro, foi mesmo. Eu nunca te contei, Tonico, minha mãe falava assim, menina, tava começando na música, né, você vai pro Rio de Janeiro, e eu sou paulista, imagina, paulista, moro aqui há mais de 20 anos, você vai fazer o quê? Eu falei, mãe, você não vai acreditar, eu conheci o filho do Martinho da Vila, eu acho que vai rolar um contrato, eu acho que ele vai ser meu primeiro cantor, eu vou trazer pra cá minha mãe, menina, isso é uma mentira, fala pra ele ligar a câmera, você acha que o filho do Martinho vai falar com você? A minha mãe, aí eu falei, não, mas é isso, muitos anos, quantos anos, já faz uns 10 anos, Tonico? Não, né? Não, 10 anos não, deve ter uns... 7, 2012? Por aí. Tonico. 2012, foi também, 2012. Faz dois anos, caramba, nós estamos ficando velho aí, amigo. E aí... Não, nós não. Não, eu não tô não. E minha mãe falava, pede pra ele ligar a câmera, eu falei, não mãe, ele é sim, eu já fui, porque quando as pessoas não entendem do trabalho, né? Então a gente vai em release, em ver tudo, a produtora e tudo mais, você ainda trabalhava muito na produtora do teu pai na época, né? Martinho da Vila. Sim. E aí foi onde tudo começou, foi uma parceria muito legal, e eu tive o prazer de poder ver o teu trabalho pessoalmente nesses palcos ali do Réveillon em Copacabana, e ainda filmar e trazer pra cá, né? Então foi muito bacana. Foi. E foi um show muito bonito que nós fizemos lá, né? Muito lindo. Foi muito, foi muito legal. É, foi muito legal. Foi uma experiência muito positiva aquele Réveillon. Foi. Guardo, foi no palco da Rádio Globo. Exatamente. Aqui do Rio de Janeiro. Foi na Rádio Globo, tava lá da Nívia, lá tinha uma artista. E nós fizemos... Você e o palco, tava o... Tava eu, Noca da Portela, Dorina, Tava uma fatota muito boa. No outro palco tava o... Que eu adoro. Ah, Tico, porque no Rio tem... São dez palcos, são dez palcos no Rio, né? Então, cada palco tem uns artistas pra ir ali. Eu tava no palco, tava só na nota do samba. Tava... Foi eu, monarco, Noca da Portela, Dorina, que nós fizemos o show lá. E foi o maior barato aquele show. Foi. Foi maravilhoso. Graças a Deus. Esse dia foi a minha primeira experiência no Brasil, depois de muitos anos morando aqui, logo com o Nico da Vila. Olha que honra. E, além de tudo, os câmeras. Você lembra que os meus câmeras não conseguiram chegar? Mas mesmo assim... Lembro. Eu fui danada. Peguei a minha câmera e filmei tudo. Mandei pra Suíça. O cara me estuda e editou e conseguiu fazer esse trabalho aqui. Foi bem bacana. Foi bem bacana. Depois a gente fez algumas entrevistas lá no Hotel Palace, né? A gente fez fazer bastante coisa legal. É verdade. Foi legal. Foi muito prazeroso. E depois de oito anos, a gente tá aqui, né? Esse coronavírus prestou pra alguma coisa. Pra gente voltar... É, mas daqui a pouco... Daqui a pouco isso tudo... Como eu falei, daqui a pouco essa coisa do coronavírus vai passar e a gente vai... Deus quiser. Poder fazer... Voltar, fazer show. Quem sabe a gente vai dar um gol aí na Suíça. É o maior prazer. Eu já falei já, né? Querendo vir pra cá, pode montar o projeto e a gente pode mexer aos pauzinhos. Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Ainda mais agora que você está com esses projetos super bacana. Mesmo se a gente não fizer junto, se você vir pra Europa, eu posso ver alguma coisa pra vocês. Vou conversar com a Débora depois. E a gente pode organizar algo bacana. Porque olha quantos anos que você me deve essa, hein, Tonico? Vou falar pra Débora puxar a tua orelha de ar. Porque você me deve essa... Não, não puxa não. Débora não puxa não. Débora, gente. Débora... Não, Débora não puxa não. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Até que dá uma puxadinha, né? Mas vai ser legal. É, de vez em quando. Eu acho que os brasileiros aqui precisam, sabe? A gente está precisando de um ritmo assim como o teu, totalmente diferenciado, né? Cada um com o seu estilo. E você tem um estilo bacana. E a gente tem que trabalhar isso. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, acho que com tantos projetos, tantas ideias amadurecidas, vai rolar bastante coisa legal. Eu acredito que os artistas vão chegar explodindo de várias ideias e várias coisas boas aí pra galera. É isso aí. Aí eu vou aí cantar na beira do mar, faz isso da vida, vou cantar um negocinho. É bacana. Bom, esse álbum foi um álbum muito interessante, foi muito gostoso. Gravei com músicos, amigos. Ah, conta pra gente. Um tempo que não gravam comigo. Alceu Maia gravou comigo, Rafael Prat gravou comigo, Carlinho Sete Cordas de Seu Leite. E também teve os músicos daqui do Espírito Santo, Sérgio Routes, Macapá também gravou comigo, Daniel Barreto, Cláudio Jorge, do Rio de Janeiro, Carlinho Sete Cordas. Foi um disco muito, muito, muito bacana, muito prazeroso ter sido gravar o Fases da Vida. E agora ele tá aí. Tá rolando por aí. O Fases da Vida tá aí na... Eu fico feliz. Eu fico feliz. Isso, quem tem Deezer, Spotify, Amazon, quem tem Apple... Manda o endereço pro pessoal, você que tá estourando, cada hora tá com... Quando eu penso em falar do projeto, ele já tá no segundo, eu tô toda perdida. Pro pessoal acessar, podem entrar no YouTube Tunico da Vila, é isso? É porque aqui os trabalhos não param nunca. Não, não é, Tunico. Aqui a gente é... Não, aqui tem seriedade. Aqui tem profissionalismo e seriedade. Então, aqui é... Vamos que vamos. Que a gente não para, não. A gente tá sempre pensando, buscando uma coisa nova. A gente tá sempre buscando projetos. Eu fiz um show aqui no Espírito Santo contra o combate na intolerância religiosa, que foi muito legal. Foi aqui no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui na UFSS. Fiz o mesmo show no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Teve tudo isso daí. O show da fase da vida? Não, não. Não, esse tipo de show foi outro. E o Faze da Vida veio coroar uma coisa muito bacana. Disso tudo que a gente tá fazendo. Faze da Vida é um álbum que ele tem tudo isso daí. Ele tem um lado religioso, ele tem um lado do samba, ele tem um lado irreverente, ele tem um lado da congratulação dos amigos, ele tem um partido alto, ele tem um samba de terreiro, que sempre foi marcante dentro da minha carreira. Então, eu preciso dos músicos pra gravarem comigo, e eu, graças a Deus, eu tenho tanto do Rio de Janeiro, quanto aqui do Espírito Santo, os melhores. Oh, coisa boa! No qual a gente consegue dialogar, a gente consegue dialogar, porque a música, ela é um diálogo. A música, ela tem... O músico, ele dialoga com o outro músico, e dialoga com o artista, todo mundo chega no consenso. E é isso que é muito bacana. Os shows é a mesma coisa. Os shows, eu faço questão de levar a minha banda. O show, se tem... Vamos lá tocar com uma banda que é daqui, eu não gosto muito. Às vezes até vou... E vocês têm razão, né? Quando eu... Não, porque o meu show, ele é um show artístico. Eu faço um show por parte que eu primo muito pelo roteiro do show, pela qualidade dos arranjos. Então, quando tem algum show assim, às vezes, muita... Imagina, eu fiz isso mesmo, eu já pude ir aí já umas dez vezes. Eu não topei, porque não era uma banda comigo, o artista tinha que ir sozinho, e aí eu falo, pô, pra ir sozinho não dá. Mas só que o meu... Não é uma questão disso, isso não é uma questão de recado. Ah, eu dou esse recado. Isso é uma coisa... Eu dou. Não, isso é uma questão de consciência artística. Porque cabe... Cada artista, cada artista, ele tem o seu jeito. Por exemplo, tem vários outros artistas que eles conseguem ir numa roda de samba, fazer um show, porque aquela praia deles ali, e eles não têm problema com isso. E é isso mesmo, eles estão certos. Eles não estão errados. Não é até do samba mesmo, não estão errados. Só que o meu show é um show que eu toco samba, que eu toco semba, que eu toco salsa, que eu canto em francês, que eu canto em quimbudo, que eu canto em rap. Eu tenho uma banda aqui, no Espírito Santo, que ela é muito bem preparada para fazer shows. Então, são os meninos que eu gosto de ir para comigo. Então, é isso. Mas logo, logo, eu já vou chegar aí com essa banda aqui, eu vou pegar minha patota, eu vou levar aí, porque é o maior barato, assim, é o maior barato. Imagina, você vai fazer um turnê na Europa. Você não pode, por exemplo, sair daqui da Suíça, ir para a Itália, para Portugal, ir para a Espanha, para a Alemanha, com as bandas do povo. Como é que você vai fazer os ensaios? Pois é. Como é que você vai... Eu prezo, eu prezo muito pelo meu lado artístico. Porque eu não tenho nem... E os músicos que me acompanham, os músicos que me acompanham, a gente é uma mesma família, praticamente. A gente passa viajando, o tempo inteiro, às vezes, a gente está mais viajando do que em casa, por exemplo. Então, essa é uma energia que não dá para dizer assim. E é uma sinfonia, que só de olhar... É uma sinfonia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não... Está na hora. Me liga o Martim Davi. Ei! Meu filho, eu fiz um negócio aqui. Aí eu falei, tá bom. Então, mostra para mim aí. Aí ele mandou. As ondas do mar me fizeram lembrar de todos os grandes amores Batei uma doce saudade Até dos meus sabores Olhando para o firmamento Eu firmei pensamento Em amigos antigos E naquele saudoso momento Rezei até para os meus inimigos Fabrisa do Mara Isso é uma festa do Partido Alto, né? O Partideiro... O Alto já é... O nome já é Partido Alto por conta disso. Partido Alto. Você tinha um refrão A música era partida E tinha a partida do Pandeiro que ela é partida Brisa do mar à noite Na beira do mar E aí... Pois é, então fiz essa reunião de partideiro Chamei o Chante Chamei o Dudu Chamei o papai E ficou bonito pra caramba Quem quiser vai lá Ouvir que... Tá bom Que união aí, hein? Que galera pesada aí, hein? Martinho da Vila Pesada mesmo Chande Pilares E você Eu tive a oportunidade também de entrevistar esse ano passado agora o Chande Uma pessoa também excepcional, né? Querido demais Ele é Maravilhoso Ele é sim Olha, tem uma pessoa aqui O Gleidson Mariano Ele diz que ele é de Vitória e teve a honra de conhecer esse grande gênio que é você, Tonico Máximo respeito Ele tá dizendo aqui Ah, pô Ficou legal Um abração pro Gleidson É Muita gente entrando Tata Siqueira Strix Dani da Silva Cristiana Aranjeira lá de Portugal mandando um beijão também Olha o Lima DJ de Lucerna Muita gente aqui de Lucerna da Zurique Desse jeito mesmo Sérgio Ruati Não sei se você conhece A galera tá aqui tudo te mandando muito beijos Né? Melson Melson Antony Mandou muitos beijos pra você I can see Alguém lá dos Estados Unidos Não entendi O que mais? O samba está na família Martinho da Vila Sempre reservou o samba E a boa música Parabéns, Tonico É isso aí Obrigado Tonico, te adoro T-Faia Ai, tô lendo aqui pra você, Tonico Não sei se você tá conseguindo ler Ah, Tatiana Pai de Vila Isabel Ela Minha amiga De muito tempo Também gosto muito Tem uma galera aqui Tudo Carol Sutil também Dizendo Brasil Mandando beijo Cristina de Portugal Beijinho Uma galera tá aí Poxa, mas eu tô muito feliz De poder falar com vocês Saber dessa Dessa alavancada Que você deu aí Só com um projeto bom Só com fera aí No meio desses projetos E daqui pra frente Não vai parar, né Tonico? Não, não vai parar não Não vai parar não Tá pausado um pouco, né Devido a Essa pandemia Mas os projetos não param A cabeça não para de girar aqui E quando ela começa A querer parar de girar Eu fico meio assim Vem a Débora e fala Peraí, vem aqui Vem fazer E aí Débora foi uma bênção Que teve na minha vida, né Eu a conheci E a gente E a gente começou a namorar Eu falei Eu vou namorar nada Eu vou casar logo Só que é eu Pois é E o Espírito Santo Foi muito importante Porque foi conhecer Outros áreas Conhecer um outro lugar Participar do dia a dia De um outro lugar Participar de uma coisa Me fez abrir a mente O povo Mas a mulher faz o homem, Tonico A mulher faz o homem Vocês tem que entender, gente Que vocês não vivem Sem as mulheres E quando você encontra uma Olha, empresária Mãe, esposa Amiga, namorada O que mais você quer? Vocês, homens O que mais vocês querem? Eu acho que não é nem Vocês, homens Eu acho que nem a mulher Faz o homem, não O ser humano Completa o ser humano Eu acho que é uma soma É uma coisa igualitária Não, é uma coisa igualitária Assim No qual eu tive O maior Muito orgulho Assim De vir pra cá Morar com ela E conhecer outras pessoas Outras áreas Outros músicos Outras referências Outro a tudo, né? Então isso aí Foi maravilhoso Quando eu vim pra cá Pro Espírito Santo Eu vim por amor Eu não vim pra Pra fazer uma coisa Pra fazer outra Pra gravar Pra fazer show Não, eu vim Não era o Espírito Santo No caso Ela era o Espírito Santo Eu vim porque vim mesmo Vim por ela Só que aí Eu Vai começando a A conhecer os lugares Conhecer as pessoas Deixa eu ver Como é que essa coisa aqui Do Congo Do Ticumbi Que eu já conhecia Mas deixa eu me aprofundar Um pouco mais no lugar Conheci Outras pessoas Outros modos Outros costumes Isso tudo ajuda Muito lado do compositor Principalmente o compositor de samba E aí Tá aí Tá bom Aí eu deixei Tudo vira música Tem uns amigos meus Tem uns artistas Amigos meus Que já falaram comigo Tunico Oi Quero comprar um apartamento Aí no Espírito Santo Falei assim Vai pra São Paulo Vai lá Vai pra Vai pra Salvador Espírito Santo Não é bom não Não, vem pra cá não Aqui não é bom não Não Porque vem aí Aqui tem uns probleminhas Vai pro Butantan Ali em São Paulo Que é bom O Xande Falou comigo uma vez E o Xande gosta muito daqui Ele sempre vem muito aqui No Espírito Santo Aí ele falou Tô tentando comprar um apartamento Aí no Espírito Santo Pra ele de vez em quando Eu falei Não Compra lá no Butantan Que aí você não vai me visitar Eu vou te visitar Vai lá pra São Paulo Aí tu é egoísta Eu falei Sou egoísta mesmo Deixa eu com a minha patota aqui Com o meu pouco Agora ele já tá chegando No terreno Que você tá acostumando Aprendendo como é que é a coisa Aí no Espírito Santo Acostumando não Tô acostumado já Eu moro aqui Eu moro aqui Há quatro anos Num apartamento Aqui com Débora A gente tá aqui há três anos Eu já conheço Todo mundo da vizinhança Conheço mais vizinho Do que Débora Que coisa boa Eu tô exangado Porque eu não posso mais acordar Eu gostava de acordar Aí eu ia lá Comprava meu pão Conversava com a moça da padaria Opa, dá um cafezinho aí O cafezinho era de graça Não, tudo bem Toma aqui seu cafezinho Aí tomava um cafezinho lá Pegava meu pãozinho Falava com a pessoa da farmácia Opa, como é que tá? Tudo bem? É, tudo bem, tudo certinho Agora não tá tendo mais Hoje eu tive que ir na farmácia É, hoje eu tive que ir na farmácia Pra comprar algumas coisas Que tem que comprar aqui Aí eu passei na banca de jornal Aí a menina Pô, tu tá sumindo Eu falei Tem negócio de vírus aí na aula Ela falou Pô, nem fala Mas tá tudo bem Tem que falar rápido Tem que ir embora Ela falou Não, vai sim Aqui tá todo mundo assim Então Aqui eu já conheço todo mundo Já conheço também Já tô bem Já tô bem familiarizado Familiarizado, né? Falando em família É Quindíssima da sua mãe russa Que eu tive o prazer de conhecer Tá bem, graças a Deus Ela tá bem Saúde Que bom Não, tá bem Tá dentro de casa também Tá cumprindo tudo direitinho Tá dentro de casa Que bacana Graças a Deus Que tá todo mundo bem, né, Tunir? Como você falou O importante é que a gente tem saúde Nós temos uma casa Temos fé, né? Isso é que conta E eu acho assim A iniciativa de vocês Artistas tá muito legal Muito bonita mesmo Porque esse momento De distração, né? De risada De lembrar das coisas Eu acho que isso Ajuda pra quem tá em casa Às vezes Uma situação difícil Porque o que resta agora mesmo É só esperar, né? Esperar com alegria Agora a gente tem que aguardar Eu acredito que lá pra Júlia Gosto Já devem achar alguma Alguma solução médica pra isso, né? Muito esperançoso Mas até lá A gente tem que cumprir mesmo É É A gente tem que ficar Fazer a nossa parte Não tem jeito já Fazer a nossa parte Vamos Nos cuidando Se cuidando Cuidando um do outro Que é por aí É por aí Fazer a nossa parte Daí vai A gente tá quase terminando Que já são 15 Daqui a 15 minutos O sistema do Instagram Já corta Eu ouso de pedir Mais uma música Olha aí Eu já pego Olha aí Eu pego O povo quer que você canta Olha Todo mundo é que pediu É As cores do amor Meu bem São fases da vida O amor não explica Aprendemos na hora da dor A intensidade vem Paixão na medida O que Deus nos ensina A viver para o bem O braço da maldade Nunca vence a verdade Minha flor Quando é sincero Um grande amor Maravilhoso O sol Eu sei A luz Eu sei O vento Eu sei As estrelas As nuvens As marcas E os Viver Em você É tão bom Poder curtir A mar Sorrigosa Em você De vermelho Dançando Tão linda Meu amor Todos os inimigos Enfitei A diversidade Estimpo Bem Mas da inveja Eu fiquei Laiapo Amor Laiapo Por toda a minha vida Eu sonhei Sempre Deu tratado Como um rei Ter na minha vida Um mar de amor Saiu a Débora Um dia A gente tava aqui em casa Na cama de vermelho Bonita Eu olhei pra ela assim Eu falei assim E você de vermelho Dançando Tão linda Ela o que que é Uma música Pera aí Te mete aqui não Deixa eu fazer um negócio aqui Mas foi rápido E arrasou Essa música Eu coloquei nos stories No teu banner Já pra galera Já a sintonia Com a coisa Ia ser boa Olha A Heraldinha Tá falando top Canta muito A Cristina lá de Portugal Música que eu amo Obrigado Tá bombando lá também E o Antônio Luiz Falou pra você fazer Uma live junto Com o teu pai Não sei se o Martinho Tá fazendo Martinho da Vila Não, de vez em quando Ele tá fazendo Ele agora Ele tá dando Um tempo agora Umas coisas Porque ele tá escrevendo O livro novo dele Ele tá escrevendo Umas coisas E daqui a pouco Vocês juntinho É bom papo Porque é a cara De um focinho do outro É, nós vamos fazer Sim Eu tô armando isso aí Direitinho Eu tô só dando Um tempo pra ele É, eu tô só dando Um tempo pra ele Porque ele tá escrevendo O livro Ele tá fazendo As coisas dele Então Todo ano tem Um tempo pra ele Daqui a pouco Eu vou combinar Com ele Nós vamos fazer Uma live Tunico da Vila Vai ser o maior Prazer Tá vendo galera Ele vai fazer Se Deus quiser Vai dar tudo certo Enquanto isso Vocês seguem Tunico da Vila Oficial no Instagram No Youtube Por favor Segue o Tunico No Facebook Em todos os sociais Inclusive no Spotify Faz que ele tá lá Com as músicas maravilhosas Que eu tô apaixonada Eu já vou começar Por compartilhar Vila Tunico Pro povo Jair Ah, obrigado Obrigado Obrigado, minha amiga Obrigado Muita saudade de você Viu, Jaque Muita saudade de verdade Coração Vê se quando tu vier pro Brasil Aparece aqui no Espírito Santo Que aqui é bom Tu vai gostar Aqui é a tua cara, sabia? Aqui tu vai gostar muito Eu quero ir mesmo Quero conhecer a sua esposa Pessoalmente Uma querida Ela me tratou muito bem Nas nossas trocas de mensagem Pra essa live acontecer Quero mandar um beijo Pra ela Um beijo pra você Pra toda a sua família Obrigado Agradeço de coração Por disponibilizar Esse momentinho Aqui com a gente Mandar recado Pra galera Ficar em casa Não sair Se não for necessário Pessoal Vamos aproveitar Pra segurar a onda Desse confinamento Pra gente combater Esse vírus E que daqui a pouquinho A gente tá voltando As atividades de vida Normalmente De novo Se Deus quiser É isso aí Vamos voltar logo Se Deus quiser É bom O Txalá é pai O Mulu é pai O Mulu é pai O Mulu é orixá Então é o dono É o dono da dor É o orixá da cura Da riqueza Da partura Se Deus quiser Ele já vai trazer isso Pra gente Já que minha amiga Um beijo Grande beijo pra você Grande beijo pra vocês Que estavam acompanhando A gente Foi ótimo Quando quiser É só chamar Que eu vou Você também Quando quiser É só chamar Que eu tô aqui Vai mandar nos projetos E eu vou publicando Eu quero que vocês Aqui pertinho de mim Tá bom? Tá tudo certo Um beijo Um beijo grande Muita chefe Um beijo Obrigado Tchau Tchau Um beijo Tchau É isso aí galera Mais uma live hoje Com uma pessoa muito importante Que eu tenho um carinho imenso Que é o Tunico da Vila Esse queridíssimo sambista Compositor Filho do Martinho da Vila Grande sambista Conhecido mundialmente Eu convido a todos vocês Pra assistirem As nossas lives A cada dia A gente vai ter um convidado especial Esse convidado pode ser Você também Então fiquem com Deus Eu espero que todos vocês Sejam bem em casa Bem confinados Não esquecem De lavar bem as mãos Se sair Desenfeitar com álcool e gel E fique em casa pessoal Pelo amor de Deus Vamos orar Pra essas pessoas Que estão Infelizmente Incubadas Em hospitais Outras que estão contaminadas Mas se Deus quiser Daqui a pouco Vai acabar esse vírus Como o Tunico disse Daqui a pouco Vai estar sumindo Eles vão encontrar Uma vacina Pra Destruir com isso De uma vez por todas Tá bom E agradecer a Deus Por nós termos saúde Uma casa E poder continuar A nossa vida Mesmo numa situação Tão difícil Mas tem gente Muito pior Nesse momento Então Eu convido a todos vocês A ficarem Aqui na Suíça A TV A cada dia Esse encontro Marcado Que eu espero Que vocês venham Pra gente Passar um momentinho De descontração De felicidade De alegria E sobretudo esperança Que isso tudo vai passar Como eu falo sempre A gente perdeu uma batalha Mas não Uma guerra Tá bom? Então Até o próximo vídeo Fique ligado Que aqui tem Visualiza aqui a mídia E se Deus quiser Amanhã Às oito horas Serão aqui Com Pipa Berset A queridíssima Intérprete Da Portela Amanhã Aqui Às oito horas Da noite Espero por vocês Tá bom? Um grande beijo Um beijo Cristina Um beijo Pra Aroldinho Araian Um beijo Pra todos vocês Que ficaram aqui Comigo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Obrigado E boa noite A todos Fiquem em casa Fiquem com Deus